Brasil, com a sua cultura totalmente preservada no Brasil. Nós estamos com 1 milhão e 500 mil ciganos, eu falava de 1 milhão e 300 mil, isso é 1 milhão e 500 mil ciganos. Então, presidente, nós vamos ter que rever muita coisa na aplicação das nossas políticas públicas no Brasil. Os nossos seringueiros são em lucas maiores do que a gente imagina no Brasil. Então, tudo que nós vamos construir, nós vamos ter que ver, ministro, a questão dos valores também. A questão, os nossos quilombos estão crescendo e os meninos estão nascendo nos quilombos e seus valores estão lá. Então, tudo vai ter que ver a questão dos valores. E quando eu falo valores, ministro, eu quero dizer que se nós estamos com quase 80 mil idosos em abrigos no Brasil, eu me surpreendi com números. Nós estamos com quase 60 mil crianças em abrigos no Brasil. Os números estão nos surpreendendo. E eu estou com um número absurdo de mulheres também em busca de abrigos por causa de violência. Então, tudo isso tem que vir para este pacote. Nós vamos ter que fazer algumas recusões de política científica no Brasil. Então, por favor, ministro, coloque aí a questão dos valores. E quando eu falo valores, aí eu quero olhar para o nosso novo ministro aqui da Saúde e dizer, ministro, valores estão lá no seu ministério também. Neste momento de pandemia, a gente está vendo aí a palhaçada do STF trazer o aborto de novo para a pauta. E lá está a questão de as mulheres que são vítimas do Zika vírus vão abortar. E agora vem o coronavírus. Será que vão querer liberar? Todos que tiveram o coronavírus poderão abortar no Brasil vão liberar geral. O seu ministério, ministro, está lotado de feministas que têm uma pauta única que é a liberação do aborto. Quero te lembrar, ministro, que está chegando agora. Este governo é um governo pró-vigo, é um governo pró-família. Então, por favor. E aí, quando a gente fala de valores, ministro, eu quero dizer que nós estamos, sim, no caminho certo. A gente não precisa reinventar muita coisa, não. E eu quero citar aqui um exemplo da política indigenista como este governo estava construindo. Todo mundo começou a dizer, a esquerda começou a falar, que o coronavírus iria dizimar os povos que viram no Brasil. O primeiro óbito, dia 12 de abril, sabe o que é isso? A forma como nós estávamos conduzindo a política que viram no Brasil. O primeiro óbito, dia 12 de abril, e eu fui lá para a Amazônia e Roraima, junto com o presidente da FUNAI e o secretário nacional de saúde indígena, para acompanhar o primeiro óbito. A forma como a gente conduzindo, que é o mundo certo. Vamos ter que melhorar? Vamos ter que melhorar. E por que nós somos lá, presidente? Porque nós recebemos a notícia que haveria contaminação criminosa em Roraima, em Amazônia, de propósito, em índios para dizimar aldeias e povos indígenas. Eu tive que ir para lá com o presidente da FUNAI e me reunir com os generais da região e o superintendente da Polícia Federal para a gente fazer uma ação ali meio que sigilosa. porque eles precisavam matar mais índio para dizer que a nossa política não estava dando certo. Então, o que a gente estava fazendo estava dando certo, o que nós estamos fazendo está dando certo. Então, aqui, em general, todo o nosso trabalho que envolve políticas de valores precisa estar aqui no ProBrasil. E aí, presidente, só para encerrar, eu quero dizer para o senhor que a sua música tem razão de ser. Nunca houve tanta violação de direitos no Brasil como neste período. Direitos fundamentais foram violados. No nosso discurso tem mais de 5 mil registros, no início, de violação de direitos humanos. Mas o senhor tem uma ministra de direitos humanos e uma equipe muito corajosa. São mais de 5 mil procedimentos e ações que estão sendo construídas. Governadores e prefeitos responderão ao processo. Idosos estão sendo alchemados e jogados no campo longe do Brasil. Mulheres sendo jogadas no chão e sendo alchemadas ou não terem feito nada. Nós estamos vendo padres sendo multados em 90 mil reais porque estavam indo da igreja com dois fiéis. A maior violação de direitos humanos da história do Brasil nos últimos 30 anos está acontecendo neste momento. Mas nós estamos tomando providência. A pandemia vai passar. Mas governadores e prefeitos responderão processos. E nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. E nós estamos subindo o tom. E discursos estão chegando. Nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos. Nunca vimos o que está acontecendo hoje. Se eles falavam que nós éramos violadores de direitos, eles estão... Inclusive, o governador Wellington agora, ontem, determinou que a polícia poderá entrar nas casas. Vocês não imaginam o que ele vai fazer. Poderá entrar nas... Acirou. A polícia poderá entrar na casa sem mandato. Então, assim, as maiores explorações estão acontecendo neste dia. Então, nós estamos fazendo enfrentamento. Mais de 5 procedimentos. O nosso ministério já tomou a iniciativa. E nós estamos subindo, inclusive, a prisão de alguns governadores. Então, está aí algumas respostas. Valores. Posso pôr valor? Valores. Qualquer, Paulo Guedes. Posso falar? Pode. Vamos ir a mais. Nós... Houve aqui uma... Uma representação, uma representação do amigo Paulo Guedes. A senhora vai receber mais dinheiro. Quer comer? 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 Obrigada. não é trabalho meu, é trabalho da equipe e eu roubei ideia de um monte de gente que roubei ideia aqui, ali, eu roubei ideia eu aproveitei, ele só pode ter um cronograma importante do projeto, obviamente todos os ministérios como o Ministério do Turismo também já estão sinalizando até amanhã esse programa de retomada e, presidente o turismo, obviamente ele tem uma importância muito grande de pré-economia, o Paulo Guedes sabe disso mais de 8%, ou seja quase 10% do PIB nacional é turismo o presidente falou que vai extinguir o Ministério do Turismo, acabou agora precisa do Ministério mais do que nunca o turismo tem uma crescente muito importante, no ano de 2019 cresceu 2,6% enquanto a economia cresceu 1%, gerou 163% a mais do aqui no ano de 2018 e, obviamente, no meio dessa pandemia foi o primeiro a ser impactado e de forma brutal o Rogério Marinho sabe bem disso e nos ajudou muito quero aproveitar para agradecer o Paulo Guedes, o Marinho também nos ajudou muito nesse processo de contemplar, ou seja de ter um plano de ação que viesse evitar o desmonte do setor do turismo porque grande parte das empresas do turismo passou de um fluxo e caixa de 100 para zero de um dia para o outro então ações como a suspensão do contrato de trabalho o ministro Moro também agradece que foi uma ação fundamental do setor que foi uma medida provisória que contemplasse ambas as partes tanto o consumidor quanto as empresas através da Senacom que impediu judicializações em massa porque aquela pessoa que comprou o ingresso de um show com um pacote turístico ela se fosse para cima das empresas ainda para pedir um reembolso de imediato isso seria catastrófico geraria mais desemprego ainda então essa medida provisória garantiu que as empresas pudessem ter um fôlego um prazo entre até 12 meses para fazer esse reembolso um terceiro ponto foi a questão dos créditos que está terminando de ser fechado junto ao dano do BNDES agradeço muito também o Montesano a Caixa Econômica também o Pedro o ministro Paulo Guedes que o entrave maior estava na questão das garantias mas a gente está conseguindo finalizar esse modelo de crédito para contemplar a todos desde o meio ao micro pequeno médio o grande empresário do Brasil do setor do turismo o setor presidente ficou muito feliz se sentindo contemplado com todas essas ações medidas por parte do governo federal o setor do turismo no Brasil fizeram cartas com as principais associações agradecendo a postura do governo federal em relação a isso eu quero ao presidente falar um assunto que talvez seja muito polêmico mas eu acho que é importante esse debate nesse momento aí eu falo também para a ministra Darmaz que eu sei que é uma pauta muito sensível também a ela que a questão presidente é porque o Ministério do Turismo agora tem que ter um planejamento de atração de investimentos que é o que gera emprego renda é o que ajuda obviamente a economia do Brasil e para isso presidente eu acredito que é um momento propício nesse planejamento da retomada discutir os resorts integrados não é legalização de jogos não é bingo não é caça-nique são resorts integrados obviamente uma pauta precisa de ser construída a Darmaz está olhando para o cara que ele tem aí uma pauta precisa de ser construída com as bancadas da Câmara tanto a evangélica quanto a católica mostrando ou desmistificando vários mitos que giram em torno disso não sei se o ministro Paulo Guedes concorda nós temos a possibilidade de atrair pelo menos 40 bilhões de dólares no Brasil só de outorgas de investimentos imediatos dessa pauta mas o que precisa ser feito presidente é realmente desmistificar a questão de evasão de divisas de lavagem de dinheiro de tráfico de drogas e para isso eu sugeriria que nesse debate pudessemos contar com o Ministério das Justiças através da Polícia Federal o Ministério Público na mesa a Receita Federal os órgãos de controle mas obviamente presidente uma pauta que só levaríamos para frente se a gente conseguir pacificar ou nos fazer entender pela bancada evangélica pela bancada católica para que não haja uma distorção na comunicação disso tem que ser um projeto muito bem feito que eu acredito que pode ser nesse processo da reformada uma grande oportunidade para o Brasil atrair grandes complexos dos quais apenas 3% são utilizados para os cassinos outra isso não tem impacto diretamente nenhum na família dos trabalhadores brasileiros tá segundo o diabo tá afinal ainda tem esse nome vou ter que começar a desmistificar para dar mais a desmistir dentro do primeiro então presidente não estou dizendo que a gente tem que colocar isso como um projeto de governo obviamente mas abrir esse debate para finalizar o ministro Nelson prazer estar aqui com o senhor a primeira vez a gente fez um projeto muito bem elaborado dentro do comitê de operações que visa fazer com que os hotéis possam obrigar os profissionais de saúde e só os profissionais de saúde e só os profissionais